Deus é pai e mãe, depois filho. Então, primeiro positivo e negativo, o equilíbrio dessas polaridades gera o filho. Depois pegamos as informações todas que a gente viu acima, porque a gente vai unir aqui. Aí isso vai formar todas as informações que a gente viu acima. Se a gente aproxima o 6 de 7, o que é 6 de 7? 6, essa demonstração aqui da trindade com os princípios pai, mãe, filho. 7, o esquema do primeiro quaternário da esfera transcendental. Depois a gente pega o quaternário, a gente encontra, vai criar no final das contas, vou mostrar para vocês aqui já de uma vez. Depois eu solto esse artigo, tá, gente, que eu escrevi no meu grupo lá do Telegram, para quem quiser ler. Então, aqui a gente vai ter a trindade, representando os elementos da trindade. Depois, isso aqui é o equilíbrio de polaridades, a nossa figura 2. E a figura 3, os quatro elementos. Então, isso aqui são níveis de estudo das pessoas do hermetismo, ou quem estuda o ocultismo, eles vão estudar essa maneira de você trabalhar primeiro a questão do positivo e negativo, né, trabalhar a trindade, equilíbrio dos seus hemisférios cerebrais, equilíbrio das suas polaridades internas, tudo isso. Depois, a dualidade, você ter controle. A trindade, ela gera controle sobre a dualidade. Quando você aprende a gerar o elemento neutro, né, o seu estado de equilíbrio dos hemisférios cerebrais com frequências aceleradas, você consegue ter controle sobre a dualidade, e consegue escapar da lei do ritmo, porque você manipula melhor essa questão da dualidade, tá, as polaridades. Porque uma vez que você sabe gerar o neutro, você sabe neutralizar duas polaridades na parte energética. Uma vez que você sabe gerar o neutro, você consegue acessar o seu eu do futuro e pegar informações. Você consegue sair da vibração, da lei do ritmo, né, da dualidade, quando ela tá vindo pro negativo. E, abaixo disso, tem a parte da figura 3, que são os quatro elementos. Uma vez que você domina a trindade, e você domina a dualidade através da trindade, né, então é 3 sobre 2, né, 3, 2, 4, né. Então, você, essa, isso daí, esse 3 e 2, ele pode ser representado também, às vezes, como um pentagrama evolutivo. Evolutivo é com a ponta pra cima. Aquele que a gente vê em magia negra, que é um evolutivo, eles colocam com a ponta pra baixo, né, que eles colocam a cabeça de um bode dentro, é com a ponta pra baixo. Aqui é o evolutivo, né, harmônico ali, com a ponta pra cima. Vou mostrar isso pra baixo pra vocês. Isso aqui, gente, é chamado de ternário do grande arcano metafísico. Ou o grande arcano da magia também, pras pessoas que estudam isso. É a pessoa aprender a dominar a dualidade, através da neutralidade, ela domina o elemento 2 aqui, e através disso, ela sabe manipular os 4 elementos. Por isso, o pessoal que mexe com magia, o Ica, essas coisas, né, eles trabalham também muito com as questões da natureza, dos elementos e tudo. Todo mundo, aliás, trabalha com essa questão da magia, com a questão dos 4 elementos, porque eles fazem parte aqui, né, desse grande arcano. Então, a pessoa aprende a lidar com as polaridades, com as dualidades e com os 4 elementos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.